Essa semana começa a vigorar as novas regras do Código de Trânsito Brasileiro. Muita coisa mudou, fique atento! Entrou em vigor essa semana o novo Código de Trânsito Brasileiro, com várias mudanças que devem deixar os motoristas mais atentos. Todas as alterações promovidas pela nova lei estão na edição atualizada do Código de Trânsito da Édipro, que inclui legislação complementar atualizada até março deste ano. Dentre as principais mudanças do novo Código, os motoristas precisam ficar atentos ao maior prazo de validade da CNH. Quem tem até 50 anos terá o prazo de validade da CNH ampliado de 5 para 10 anos. O prazo diminui para 5 anos após os 50 anos de idade e para 3 anos após os 70 anos de idade. Quanto ao limite de pontos na CNH, agora para a suspensão da carteira, os pontos passam para 40, para os condutores que não cometerem nenhuma infração gravíssima ao volante. Também muda o prazo para a identificação do infrator. Ao receber a notificação de multa, o principal condutor do veículo terá 30 dias e não mais 15 para identificar o autor da infração, caso não a tenha cometido. Motoristas que instalarem o aplicativo Carteira Digital de Trânsito, habilitarem a notificação automática de multas e reconhecerem terem cometido a infração não ingressando com recurso, terão direito ao desconto de 40% no pagamento até a data do vencimento. Não poderão ser licenciados carros com recall pendentes. Agora passa a ser obrigatório que o proprietário faça o recall antes de vender o carro. Será obrigatório o uso da cadeirinha para crianças de até 10 anos com menos de 1,45 metros de altura. Os carros que não dispuserem de luzes de rodagem diurna terão de manter os saróis acesos mesmo durante o dia em estradas. A regra vale para rodovias de pistas simples fora do perímetro urbano. Será uma infração gravíssima deixar de reduzir a velocidade ao ultrapassar um ciclista. Antes, era apenas uma infração grave. E os motoristas que cometerem infrações leves ou médias, desde que não sejam reincidentes no erro, poderão receber apenas uma advertência em vez de multa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho